Meus caras amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago Destiny 2 pra vocês. Destiny é um jogo que eu tô jogando há umas duas semanas, três semanas e eu tô curtindo bastante, curtindo muito mesmo e por isso que eu resolvi trazer um vídeo jogando um PVP, jogando um Crisol aí, Crisol, Crisol, com um Skit, beleza? Não se esqueça se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho e eu estou fazendo lives diárias no Facebook fb.gg barra tixinha2, vai aparecer aqui embaixo, clica lá e dá um seguir pra acompanhar as lives, vai ter live de Destiny também, beleza? Então bora que bora que o vídeo tá só começando e foi um PVP muito legal que eu fiz com o Skit. Valeu! Na tela, vocês, bora! Muito ruim, né? O Rafa se vira agora pra colocar um final decente pra mim. Vamos lá então galera, vou jogar um pouco aqui de PVP, estou com o meu duo Skit, tranquilo Skit? Tranquilo. Bora ganhar um jogo rápido aí? Olha, ganhar é uma palavra muito forte. Muito forte. Dar o nosso melhor é mais... é real. É mais real, tá bom, é. A gente já jogou no Destiny há umas duas semanas, duas semanas e meia, ele tá com 527 de poder, acho que ele não tá com... você não tá com o melhor set de ser equipado, né? Não, tô com 530, mas eu mudei pras armas pro PVP. Eu tô com 528 com as minhas armas do PVP também, essas aqui são as minhas armas. Eu até tenho as de espada, pra quem manja de Destiny aí, mas eu tô usando a Asa Vigilante, que é um museu de pulso que eu curto. Se bem que é PVP na hora de timonha, né? É, PVP é isso. Um arcão com o segundo e um lança-granada com o terceiro aqui. Eu tenho até essa espada doida, essa linha do universo, mas eu não consigo usar, porque eu tô usando a Asa Vigilante. E esses aqui são os meus principais itens também aqui na... Ah, a gente tá bem até. Pra quem joga... A pouco tempo, a gente tá bem. O reset de semana não é hoje, né? Deveria ser hoje. É hoje, é hoje. Deve ser mais tarde, né? Deve ser de noite. Ah, deixa eu ver. Weekly Reset. Lembrando que a gente tá gravando esse vídeo... É, hoje é terça-feira, dia 2 do 10, tá? Então... Deixa eu ver. Hum... East Coast, 1 p.m. Uma da tarde nos Estados Unidos? São 4 horas a mais. 5 horas a mais. Não, não. East Coast. East Coast. East Coast. São 2 horas a menos. Não sei, tô perdido. East Coast, que horas que vai ser? 2 horas a tarde, mano. 2 horas a tarde? Fechou, então. Daqui a pouquinho. É... Vocês que manjam de Destiny, quiserem deixar nos comentários alguma dica aí pra gente? Estão vendo alguma coisa errada dos meus equipamentos, sei lá? Manda aí. Se tiver alguma coisa errada no nosso gameplay, pode xingar a gente, porque a gente é ruim mesmo no PVP. Xingar não, porque senão vai ser uma tristeza. Porque, assim, certo não tem nada. Porra. Não, não. Tem sim. Como assim? A gente é mó bom no PVP, East Coast. Você botou o emblema que indica que a gente fez anoitecer com zero pontos? Obrigado. Eu não botei. Eu tô com outro. Eu tô com... Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Ó, eu e o Skitty, aqui, aqui, ó. Top of the top. Emblema, terreno estranho. Fizemos o anoitecer com a maior pontuação pessoal aqui, ó. Zero. A gente foi fazer o anoitecer, a gente tinha 520 de poder. Só nós dois. O anoitecer é 550, né? Aí a gente... É 550 ou 540? Agora... 540. 540. 540. Aí o Skitty falou, vamos tentar? Vamos. Mano, a gente foi no maior medo... No maior estilo cagão. Foi só devagarinho, matando, recuando, matando, recuando. A gente fez. Demorou uma cota. Demoramos. Mas fizemos. Mas vai falar que não teve vários momentos ali que... Ou você morria, ou eu morria. A gente ia ficar dançando pela sala pra esperar o outro nascer. 30 segundos dançando pela sala, velho. Meu Deus do céu. Foi foda. E aquele momento que você morreu e os dois bichos, o boss e o cavaleiro, bugaram na parede e eu fiquei parado. Foi incrível aquilo ali, velho. Tinha um cavaleiro e o chefe, né? E o boss seguindo o Skitty e eu morri. Aí ficaram só os dois, assim. E o Skitty começou a correr e aí os dois do nada começaram a olhar pra parede e bugaram. E pararam o Skitty. Aí eu fiquei visível, fiquei visível. Eu fiquei visível, fiquei visível e saindo ali. Top. Aí, bora, show. Bora que bora, clã. Vamos jogar esse PVPzinho aí, vamos ver se a gente mancha de dar bala. Eu tô com uma submetralhadora e um arco de combate. Vai dar muito certo. É, eu tô com um fuzil automático e um arco também. E eu lançar a granada. Podia estar com uma escopeta. É, um canhão de mão e uma escopeta. O as de espada e o iseto lá, isento. Se eu der errado, vamos dar pra uma escopeta e uma submetralhadora. Boa, e Marte? Bora, Marte. Svex. Quero testar a submetralhadora no PVP. A última vez que eu usei foi bom. Deu bom. Mano, eu usei uma vez esse fuzil de pulso que eu tô no PVP e eu curti também. Fuzil de pulso é o meta, se eu não me engano. É? É. Aí, o bom é que esse meu fuzil de pulso aqui, ele dá 5 hits. É, ele dá 5 tiros. Eita, eita, gente. Já tem granadinha vindo pelo meio aqui. Caraca, mano. Os caras estão pelo lado. Nossa, eu já peguei o primeiro. Ó, roubado. Mais uma kill. Ô, Skitch, roubou. Ô, 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 eu vou atrás de você. Eu vi. Cadê uma volta? Vou rir pro lado. Tem a outra atrás, é. Ah, esse é só kill? Não tem que pegar coisa? É, só kill. É, show. Eu sei que eu gosto. Estou muito bom. Meu Deus, os dois estão mortos. Ai, caramba. Porta. Que? Que? Aristaio, atrás de você. Aristaio. Peguei. Tô indo com o que você tinha, pra você poder usar o buff da sua arma. Alguém morrer perto de você. Isso. Você ganha a cura. Ó, top essa arma. Ó, tirei metade do shield do cara já. Boa. Tô atrás de você. Passou pra esquerda ali, eu acho. Matei. Boa. Não achou mais ninguém. Cuidado. Boa. Olha o radar. Na sua frente. Aqui, ó. Atrás de você. Atrás, né? É. Chegando. Tem um Major, o Major, o Major tá por aí também. Sim. Lá no fundo. Tô vendo o cara. Nossa, tirei mais da metade da vida dele. Ah, não. Morri. Aí, matei na bomba. Morri por causa de trás ainda, pro Rolas. Ficou meio estranho isso, morri por Rolas de trás. Pra quem que você morreu? Pro Rolas de trás. Ah, não. É de xoto. De arco, de faixa. Nossa, tô jogando mal. Tô jogando com a... Com a perneta esquerda. Honestamente, eu não tô gostando muito nada da ser uma espelhadora no PVP, mas tudo bem. É, eu não tô gostando do fuzil também, mas... Se eu matasse, eu ia gostar. Matei. Feito o rato. Não. Nossa, eu não matei? Ah, tá de shot, mano. Não, shot é desgraça. Espera aí. Espitou o mundo, gente. Não, não sei. Tentei jogar de arco, mas não deu. Se eu tivesse de fuzil de pulso ali, eu tinha matado os dois. Eita, tio. Eita, tio. Muita gente. Matei um. Boa. Ah, morri de lado. Matei que eu te matou, mas morri por Rolas de novo. Ah, tá chato, hein, mano. Aí, na sua frente, que te chutou. Ah, morre. É. Caraca, o maluco já tá 10 barra zero. Sim, velho. Ah, tudo bem que, tipo, se você der um tiro e a outra pessoa pegar, conta como uma kill, não é mais? E dois malucos. Nossa. O cara me deu dois HS com as de espada. Ele possivelmente tava com o memento bufado. É, vou trocar pro meu HS com as de espada, se não der certo. A galera tá de shotgun, eu mudei pra shotgun também, mano. Só que não tem o... Não tem meme, não. Boa, Skit. Ah, toma a manha. Matei os dois. Boa. Me respeita. Boa, tio. Chupa, matei mais um. Triple kill em seguida, triple zero. Aí, morri por Rolas de novo. Meu Deus, eu só morro por Rolas. De ult também. Tchau. Ei, pra caramba. Quase, velho, dois caras. Eu quase matei os dois, mano. Boa. Eu queria mudar de elemento. Peguei mais um. Você é uma pesada aqui, ó. Batei no soco. Meu raio. Hoje mais um. Ai, mais um aqui. Um de vida o cara ficou, velho. Não matei ele? Ah, pensei que ia matar ele junto comigo. O cara chegou do seu lado, mano. É. Ali eu tô, velho. Exatamente. Nossa, mas tem dois busts. Que lindo. Nossa, eu não vi o maluco, mano. Então, oral. Tem gente por esse lado aqui. Porra, ele está aí. Alguém lutou aqui perto de mim. É. The Dark. Eu vou alvorecer. Sim. Tô correndo. Posicionar. Matei e morri. Na real, morri e matei. Pra ter um contrato. Foi diferente. Porra. Ah, shot que eu tô mandando que eu sou o primeiro. Que mentira. Eu dei o shot, galera. Preciso aprender a jogar. Preciso pegar uma boa, na real. Nossa. Não, não precisa não, mano. Tô só morrendo agora. Faz o tempinho, na real. Que eu tô só morrendo. Ainda bem que a câmera tá em mim, né? Sim, sim. Três minutos. Está acirrado. Nossa. Matei. Ah. Nossa, o cara levou nós três. Eu tava com a mira lá no fundo. Matando o Crocket Pocket. Nós estamos ganhando. Isso que importa. Mais ou menos, né? Tá, tá, tá perto o negócio. Nossa, lança granada. Tô com arma pesada. BAM. Vai, eles passaram. Hum. Matei o Rolas. Ei. Nosso maior adversário. Meu Deus do céu. Saiu tão tiro no cara. Ó, tem um look ocultado. Titã, né? Não. O Hunter. Tem um Hunter lutado. Ele tá vindo aqui pra mim. Nossa, eu pôr pela parte de trás o tal. Boa. Atrás. Ali no mesmo lugar, mais dois caras. No mesmo lugar. Sim. Com munição pesada, tá? Esses caras. Não, nem a pau. Eita. Ah, o cara veio pelo lado lutado. Não é possível. Não é possível. Eu te tava lutando. Ah, eu matei na granada, mas eu morri pro Nap Scissar. Se você tivesse acertado o segundo burst ali, eu tinha matado. Caraca, mano. Tá difícil. Vai pro trás. É difícil quando o cara chega muito perto de você com as de espada, velho. Uma troca que não tem muito sentido. Eu tô de ult. Morreu. Matei dois. Batei o MX, mas morri pro Rolas. Ô, Skit. Tô de ult, velho. Tem dois segundos. Nossa, vou ter que achar um lugar pra ultar bom, velho. Ai. Caraca. Achar um lugar pra ultar, velho. Mano, eu tô nesse corredorzinho aqui. Tem dois malucos. Ah, eu passei. Acabou. Matei. Ô, ganhei um teoria malado como item... item poderoso. Achar um lugar pra ult, velho. Deixa eu ver só. Antes de ver quanto que foi. Cadê, cadê? Nós pensamos lá. Segunda. 23 derrotados, 1.21 de eficiência. 1.0521. Bom. Deixa eu ver que eu ganhei aqui de item. Opa. A minha lua é 528, que veio uma lua melhor, por favor. 529. Carregador de super... Maldição de river, hein? Carregador de fuzil de batedor, 4 das foguetes, 4 das... Tá bom. 529 aumenta um pouquinho. Bom, Skittera. É isso, velho. Valeu pelo PVPzinho. A gente é muito ruim. Mas na próxima a gente tenta fazer um PVE aí. Quem sabe... Um PVE com PVP, um Artimanha, quem sabe? Artimanha, Artimanha vai melhor. Você vê que pelo nosso recorde dos emblemas, realmente não tem muita vitória. Fechou. Valeu, Skittera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse PVP que eu trouxe com o Skit. A gente não ganhou, mas eu matei bem. Ele matou bem também. Foi bem divertido. E como eu disse, eu tô jogando há pouco tempo, mas tô me divertindo bastante com o Destiny. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. E claro, se quiser mais alguma outra coisa de Destiny, algum outro conteúdo, deixa aí nos comentários, beleza? Muito, muito obrigado. E a gente se vê no próximo, galera. Vídeo todo dia aqui a partir das 11 horas da manhã. Beleu? É nóis. Fui!